Então galera, tá aqui o nosso time hoje, mano, a gente vai jogar um jogo treino contra o time dos caras que vieram aí, mano, entendeu? Vai ser um amistuzinho só pra gente se divertir, então, nesse amistuzinho, vem cá, vem cá, vem cá, vai ser dois times, troca, entendeu? Tá aqui, ó, gente com a bola de futsal nova, que o Palácio tá crescendo, entendeu, rapaz? Daqui a pouco a gente vai tá com o colete novo, então é o que eu tô falando com os meninos, mano, continuar sendo comprometido com o time, continuar obedecendo. Tirei do jogo, sai do jogo, coloquei no jogo, entra no jogo, entendeu? E vocês viram que a gente treinou, o que a gente acabou de treinar? Não vou nem falar com vocês, o que a gente acabou de treinar aqui? Passe Passe e físico Passe e que tipo de passe? Produção de bola Dois toques na bola, entendeu? Então vamos evitar de ficar fazendo doileira Chegou aqui, chegou aqui na linha de fundo aqui, mano, chegou aqui no fundo, você faz o que você quiser, você dá lambreta, dá chapéu, destrói o cara Mas no meio de quadro ali pra trás, vamos trabalhar a bola É isso, esquerda marcação, sub 15, não marcação, meia quadra Não precisa de treinar, não precisa de treinar, não precisa Então vamos formar dois times, mano, vamos fazer um time aqui A gente vai começar com o time, depois vai mudar de time Depois do segundo time, aí você vai entrar O José tá? Tá Não Ele já vestiu a brusa dos caras lá pra jogar contra nós Não, mas o menor representou, mas nem ele veio Ele veio Ele pode jogar pro cara Não, então vai ficar muito pequeno, mano, deixa ele começar Você vai pro time triste É Senão vai ficar muito fraco Não, então, bota ele no ano Mano, vai ser assim Formação aqui, tropa, ó Eu joguei pra... Tyrone de fixo hoje, igual você jogou contra a Capelinha, mano Na ala esquerda do José Na direita do Heitorzinho, olha que gol do pivô, mano, brocando lá na frente Tamo junto, tropa, deixa o like no vídeo e bora pra esse joguinho Andrei, Andrei querendo jogar no subidor, tropa Cara doido, mano Então, rapaziada, aqui o Cauê treinou com a gente no último jogo Ô, faz isso não, Andrei É, o cara quer ficar vacalhando o time Mas se ele não for relacionado com o jogo hoje, entendeu, tropa? Porque os caras são mais velhos, beleza? Mas continue treinando, mano Que em breve você vai vim pra relação do jogo, né? Ô, para esse coquinho, Andrei Ô, vacalha não, Andrei Bora, bora, ô Heitor Tá aqui, rapaziada, Heitorzinho, nosso jogador usado Você viu o que nós treinou, né, mano? É isso Tá aqui o nosso banco de reserva, família Piú Moisés E a torcida Torcedor hoje, Enzo e Andrei Torcedor, Andrei Que reserva, cara Torcedor, mano Ó, Lai, calma aí, calma aí Marca 15, 15 Toquei, Dinho, toquei Toca a bola Toca a bola Que isso aí, Zéco? O que é isso aí, Zéco? O que é isso aí, Zéco? Boa lata, mano Menor aí, tropa, nova revelação Ele tá querendo uma vaga no palácio Os caras de abovia, mano Tem porra que tá bom chegando aí Boa lata Que isso, gente? Vira tudo a leque gol O passe é leque gol O balanço, cara, não é pouco novo assim Vamos, Beto O cara ainda tá tomando um baile, mano Aí, mano O que aconteceu com os caras, mano? Olha que gol, um, dois, um, dois, um, dois Isso, olha que gol Vamos, Taranjo, Z O que? Oito, oito, oito Caralho Vamos, Heitor, vontade, Heitor Esse menor é bom, velho, é Os caras tão pipocando, é Vem, Mati, vem, Mati, vem, Mati Os caras gostam E? E? Olha que gol, olha que gol, vou jogar, mano Aí, nossa, aí, que agora vai ficar gostoso Pior que é muita gente, mano Não Qual é, mano? É, primeiro tempo ainda Olha aí Mas era, pegou nele mesmo Lá no vermelho Piscora, leque e gol Piscora, leque e gol Olá, qualquer foto Você pode apitar mesmo Pra evitar de Você viu um contatinho, mano Pode parar o jogo Pede a bola, Zizê Tá bom Gente, o que é isso? Olha que gol Vamos, Heitor Não, vou mudar o time todo Vai trocar todo mundo Nós não fizemos nada Que nós treinou, rapaziada O João Lucas aí chegou atrasado Boa, boa, boa Aí, agora, olha que gol passando, hein, Tu? Olha que gol, hein, Tu? Caralho, boa Isso é a primeira vez Já espera ele colocar aqui Boa, boa Boa, boa Boa Boa, Let's go! Vem, TJ! Oh, eu tarampei um pouquinho. Vai lá. Dá uma oportunidade pra ir. O que é isso? Acolete, acolete. Espera aí. Não pode não? Calma aí, vem então. Não pode jogar descalço não. Não pode ir não, filho. Não pode ir não. Você não tem tênis não? Você não tem chuteira não, mano? Eu trouxe tênis. Você tem tênis? Coloca lá então rapidão, filho. Calma aí, tem que esperar. Quanto é isso de tempo aqui, gente? Tempo de tempo. É, tem o P.U. ainda, né, mano? É, tem o P.U. ainda, né, mano? Vai então. Depois você vai, Gabi, porque já tem um grande. Dá o P.U. É, a missa foi jogo treinando. Por isso que eu tô testando os caras. Depois você volta. Vai. Vai, Moisés. Te dou a oportunidade de hoje, mano. É pivô. Dominou e vocês treinaram. Hein, P.U.? Chega aí. Vem cá. Mano, vai ser... Olha aqui, Moisés. Presta atenção, mano. Eu sei que você tá um cadinho seguro, entendeu? É um dos seus primeiros jogos. Fica suave, mano. Faz seu futebol. Os caras falam alguma coisa que é atrás. Esquece, mano. Esquece quem tá falando. Esquece a expressão. Foca em fazer o que que nós treinou, mano. Que o primeiro time... Eu não sei o que aconteceu. Vocês não fizeram o que que a gente treinou, pô. Vocês estavam errando ali atrás. O que que eu falei? Dois toques na bola, mano. Toca e passa. Aparece pra jogar. E deu tudo errado, mano. Vem, João Lúcio. Colete preto. Cadê? Ah lá, dá ele aí, Gabigol. Vem, Gabigol. Dá o colito agora, mano. Olha aqui, chega e vem lá, mano. Tá aqui, tropa. Mini Mbappé e João Lucas. Você vai jogar atrás, igual aquele dia. Você na ponta direita, na ala direita. Você na esquerda. E você na frente. Mano, é toque rápido, entendeu? Dominou. E quando for lateral, essas coisinhas aparecem pra jogar. Vamos supor, o João Lucas saiu jogando lá atrás. Bola junto com ele lá pra você aparecer pra ajudar ele a sair jogando. Beleza? Vai lá. João Lucas. Ó lá, ó lá. Seriedade, mano. Ser juízo. Vai lá, vai lá. Vambora, bora, João Lucas. Ó, depois o outro time vai voltar de novo. Cadê o outro colete preto, mano? Aqui. Aqui, ó. É o P.U., pô. P.U. O P.U., mais ajudando na defesa aqui. Como é que você chama mesmo? P.U. Vai querer começar a treinar com nós aí, no palácio? Vai. Então, pode parecer isso. Já é sábado. P.U. Aparece, P.U. Aí, Moisés. Olha o jogo. Domina a bola, Moisés. Sem medo, cara. Toca a bola. O P.U. do outro lado. Do outro lado também. Vira, vira. Calma, P.U., calma, P.U. Agora, Moisés. Seu gol, Moisés. Agora. Não, mas tá bom. Não, os moleques criaram a jogada. Vocês não conseguiram criar, mano. Deixa o cara jogar tranquilo, Andrés. Deixa o cara jogar, mano. Boa, Moisés. Vai pra área, Moisés. Vai pra área. P.U., na área, cara. Soltou, soltou. P.U., Moisés. Do outro lado, Moisés. Vamos, vamos. Isso, tabajara. Ah! Isso é gol de ele, mano. Ah, o menor é bom, tá? Ô Moisés, tá vindo? Se nós espatasse o jogo, se fosse assim, você fazia, ele é quebrou. Solta, solta! Pra fora. Rápido, ô Moisés, pede a bola, Moisés. Bota seu corpo na frente do lance. Isso, calma, de novo, P.U. Um, dois, P.U. Ô P.U. Chega aí, chega aí. Mano, você pegou a bola aqui na ponte, você já procura o Moisés, vê que você sai correndo sozinho. Você toca nele e passa nas costas, você vai cortar caminho, mano, se você quiser sair apostando correndo, esse cara é grande. Bate lateral lá, aí, nossa. Foda-se. Aí, aí, ó. Sozinho, lá. Sozinho. Sozinho. Faz. Faz. Ó, mãe. Ah. Não, não. Ei, Blin, nós precisamos ir lá atrás, senhor. Não, depois eu vou deixar ele sair um pouquinho, mas agora nós estamos perdendo. Para a área, João Lucas. Quanto tempo é ele? Ó, o P.U. Aqui, aqui. Vai então, pode ser, pode ser. Na área, na área, lá, amor. Vou lá. Boa, boa. Boa, mini batista. Estreou no Palácio, meteu no... Ah, não, ele jogou outro jogo. Aí, vai até seis minutos, então, para dar quinze. Já é, pô. A pita é a pita. Calma, calma, aparece Moisés. Toca perto, cara. Boa, boa. Um, dois. Dá na área, dá na área, cara. Toca, toca, mini batista. Toca a bola, cara. Tem que tocar, mano. Vocês querem fazer gol sózinho? Fica com ele, João. Tá ficando um buraco aqui na defesa, aqui, cara. No pivô, no pivô. Ó, segundo tempo vai voltar o time. Toca, Piauí, boa. Piauí, Piauí. Ó, volta ao normal agora. Moisés, foca no jogo, Moisés. Você tem pouco tempo, mano. Primeiro tempo vai acabar. Vou colocar outro time de novo, filho. Vamos pôr a bola no chão, lá, mano. Nós tá ganhando. Nós empatou, cara. Tá botando pôr a bola no chão. Um, dois, Moisés. Boa. De novo nele, Piauí. Piauí. Toca, toca agora. Toca no pivô. Um, dois, Piauí. Um, dois, Piauí. Toca, Piauí. Ó o João. Pra trás. Perde aí, não. Um, dois. Dá no pivô. Dá no pivô. Boa jogo. Vai, Moisés. Agora, Moisés. Calma, calma. Calma, virajara. Rola, Piauí. Ô, Piauí. Rola pra trás, cara. Ô, Piauí. Você tem que olhar pro companheiro também, Piauí. Olha pro cara, mano. É porque ele tá errando o banco que você não tem que tocar, não, velho. É todo mundo tocando a bola pra todo mundo. Você quer um time? Devolve nele. Devolve nele. Firme. Ô, João. É dele? É mesmo, André. Você tá bacalhando os caras já também. Você vai ficar falando isso com os moleques, mas tem que motivar os caras, pô. Calma, calma, virajara. Calma. Aparece aqui, João. Solta aqui, solta aqui. Vem, Moisés, jogar. Olha, 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 João Lucas. Põe no chão. Põe essa bola no chão. Vamos trocar a passe. Olha o João Lucas. Olha o João Lucas. Calma, João Lucas. Não sai correndo sozinho, não, cara. Toca a bola. Isso, isso. Pra área, Piauí. Pra área. Solta, 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 agora, Moisés. Agora, Moisés. Calma, olhou isso. Excelente. Boa, o time tá bem agora, hein? Sem apavorar, sem apavorar. Vamos pôr a bola no chão. Aí, aí, aí. Vem, Moisés, jogar. Calma, calma. Um, dois, um, dois, um, dois. Toca e passa. Um, dois, um, dois. Olha o João Lucas. Olha o pivô, olha o pivô. Pra trás, pra trás, João Lucas. Boa. Boa, Bíblia. Dá na frente. Dá nele. Pra área, Piauí. Agora, Moisés. Caralho, Lê. Rapaz, é o futebol psicológico, man. Quantos minutos aí, Léo? Uau, menina, era pra deixar o gol dele, man. Acabou? Acabou o meu tempo. Vem, vem, vem. Valeu, Moisés. É isso, mano. Continuar treinando, entendeu? Você teve oportunidade, mano. Continuar evoluindo. Valeu, valeu. Ô, vou voltar. Ô, vem. Mano, como você quer um jogo treino, tá ligado? Tô revezando os times. Uma hora joga um time, outra hora joga outro time. Então agora eu vou voltar com outro time. Vai voltar com o time amarelo agora. Pega o colete. Então, rapaz, tá 2x2. Voltei com o outro time, mano. O time amarelo, entendeu? O time preto vai descansar um pouco. Tô revezando os times nesse amistoso aqui. Pode ir lá. Vambora virar o jogo agora, hein, rapaziada. Boa, moleque gol. É 10, é 10, é 10, é 10, vai. Boa, moleque gol agora. Aceitou. Ei. Não foi nada. Calma, toca a bola pro Tayroni. Tocá a bola, cara. Calma, moleque, eu trabalho, ele é que gol. Ih, para de novo. Pô, nós acabou de treinar e tá errando as paradas que nós treinou, mano. Tem que treinar mais um pouquinho. Tem que treinar, mano. É, mano. Aí chega lá. Aí domina a bola, José. E olha pra área. Hã? Os caras tá chegando. Olha que gol rasteira. Calma, calma, Tayroni. Põe a bola no chão, hein, tu. O cara tá jogando pra nós. Esse ano que a gente mistalou. Ei, José. José. Abre aqui. Abre aqui. Parece no meio, ele é que gol. Olha que gol. Parece pra jogar, ele é que gol. Abre, ele é que gol. Solta, solta. Solta. A bola era peidar na área, mano. Aí. Vem, Itor. Vamos querer jogar, Itor. Não, Itor. E essa, você já tá aqui. Pra quem você vai pra lá, mano? Calma, calma. Vem, José. Põe no chão, põe a bola. Olha que gol do seu lado. Escola pra trás. Ei, olá. Escola pra trás. Ei, olá. Calma, calma. Pegou. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, rapaziada. Oi. Olha já, ele troca a biguinha. Arruma uma chuteira pra você jogar, mano. Empresta ele, Pego. Depois. Vai voltar depois, mano. O cara não jogou, não, mano. O cara tá jogando de chuteira de sua site na quadra, mano. Isso não é normal, não, ué. Quem tá de sua site? Olha lá, olha lá, mano. Ele tá a minha, mano? Tá. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Eu? Os caras de chuteira de troca de pé. Ele tá, cara. Você é doido. É dois toques. Calma aí, não. Olha aqui, gol. Bate você, mano. Não, o Bernardo... O Bernardo, eu acho que tô aqui. Então vai, então. Rola pra ele, então, mano. Bate pro gol. Se isso daí pegou, eu vou embora pra minha casa agora. Vai. Deixa eu sentar pro gol. Vai bater o ar aqui, cara. Ô, Gabigol. Faltou só tentar o canto. Estou bem, mano. Solta agora. Ei, 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 ei. No chão. Demorou, virajara. Mas é rápido, cara. Calma, ele é que gosta. Tá muito com raiva, mano. Vem. Calma, calma. Olha o Heitor, Gabigol. Oi. Você tá na ponta direita. O que você tá fazendo, Heitor? Você não tá lá, não? Vai pra lá. Então vai pra lá, então, Gabigol. Ei. Calma, vem, Heitor. Vem. Nossa, excelente. Vira. Ah. Bolão, olha que gol. Olha pra trás. Isso, vem, Heitor. Vem, Heitor. Rápido isso. Olha o Heitor, tá ironia. Heitor, tá ironia. Um, dois, um, dois. Só que passa. Boa, boa. Pegar agora. Boa, Gabigol. Vamos. Raça. Vamos, vamos, Heitor. Que é sua. Isso. Isso. Põe no chão. Põe no chão. Boa. Agora é que o Heitor passando. Ah. Vambora, vambora, vambora. Tá bom. Aí, Heitor. Sua. Ah. Boa, Bira Jara. Mais uma, Bira. Boa, Bira. Goleirado que nós tem, tá? Achei o goleiro. Vai pra dentro agora, Heitorzinho. Calma aí, calma aí. Um, dois, um, dois, Gabigol. Olha o Heitor, Heitor. Ele é que o Goleiro está se embolando com a bola, cara. É, que é isso, cara? Caralho. Não, não. Não reclamou, Ele é que o Goleiro deu na perna. Vou ter que tirar o goleiro, mano. Vem, vem, Jalux. Não, calma aí. Depois, depois, depois. Tá pegando o gole, mano. Eu vou pôr ser de pivô agora, vou testar o ser de pivô, mano. Eu não lembro que ele quer quebrar a perna dele. Quem caô não, filho? É eu que eu quebradei. Mas você não está aguentando jogar, não, cara? Não, eu não estou ok, filho. Agora eu vou pôr outra perna. Boa, boa. Calma. Trabalha a bola. Trabalha a bola, né, que gol? Boa, Taran. Vamos, Ele é que gol, Ele é que gol, Ele é que gol, rápido. Um, dois. Um, dois. Agora, Ele é que gol. Aê, é golado. Vamos. Agora, Ele é que gol. Aê, é golado. O que que eu falei? Valeu, Ele é que gol. É isso, mano. Assistência, pô. O treinamento faz a diferença, rapaziada. Tempo. Pelo amor de Deus, não fica cair na torre, pular e não vai marcar, cara. Tocou na torre, olha, eu tô tomando. Não pode ir assim, mano. Entrou bem, tá bem no jogo, mano. Tá bem no jogo. E é isso. Vamos focar agora e ajudar a marcar, entendeu? Bota... Você tá fazendo bem, mano. Voltar, na hora que o time pegou a bola, é contra o atacar rápido. Igual o que que o Heitor fez ali, você viu? Ele tocou, o palé que gol e passou nas costas. É tudo que a gente treinou, mano. Depois. Vai botar a linha. Vou na zaga. Ô, Laio, cadê o Laio? Hã? Vai perder. Ô, cadê o Laio? Eu tenho direito a pedir um tempo, né, os cara que pediu agora. É, os cara que pediu. Já é. Vambora. Você já chama, mano. Passou um minuto já, ô. Chama pra quadra, pô. É, ôi. Ô, que grato. Oi? Passou três minutos só de jogo. Então falta... Falta dois. Doze, isso. O quê? De jogo? Calma, calma. Calma, calma. Mano, mas você deixou seu gol, você já fez a parte de água. Você jogou um primeiro tempo inteiro. Calma, cara. Ó, marca agora, hein, tu. E ter chance, mano. Na oportunidade, levantar a cabeça e... Tá belado, fazer o gol. Vambora. Tem nada... Tem nada ganho, não. Isso. Olha, olha, corta. Isso, excelente. Ah, não pode errar aí. Não, não pode errar aí. Tenho tudo, tá? États, senhor. Ter simulation de jogo. É. O que é? ども, bom assim. Porне начала... É, eu quero ir. É, eu quero ir. Vai. É, eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu não sei, é direto lá? Eu não sei, é direto, é direto, é direto, é direto, é direto, é direto, é direto. Pô, Pirajara, essa bola tem que ser mais rápida, tem que ser mais rápida, tá demorando. Calma, joga pra frente, vai pra frente. Não perde aí, hein. Tira daí, tira daí. Ei. Vamos, moleque, gol. Boa, Gabigol. Lança no Heitor rápido. Demorou. Um, dois. Um, dois. Vamos, moleque, gol. Parou lá, parou lá. Na área. Pra área, Heitor. Pô, Heitor, pra área, cara. Tempo, juiz. Tempo, tempo, tempo. 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 Ô, vem o time preto, vem o time preto. Vem o time preto. Vem, vem, João Lucas. Lá, moleque, cadê ele? Dá bola aí, cara. Ih, vai ficar o Alec gol. Vem, Alec gol. Vai ficar. Em, vamos, tempo, tempo, tava aí, tá cedo. Tá cedo. Quatro minutos. Vem, Rafael. Eu vou continuar. Não, Alec gol. Vem, vem. Rapaziada, ô. Você atrás agora, de novo. Você na ponta, você na outra. Na esquerda, você na direita. Você na esquerda e você continua na frente, mano. Tá bem. Falta oito, já é. Tá isso. É isso. a blusa ele aí, Pio. Vambora, vambora, mano. Os caras estão vindo pra cima, é pra ganhar agora. É pra fazer o último. Vai. Não tem outro colher de preto aí, não, TJ? Faz a leque-gol! Ah! Boa, mira! Agora! Volta aqui, aqui ele é que gol. Boa Tira daí, cara Nada, Laia Que é isso, cara Pegou o colete, C.J.? Pega o colete Tem, tem o colete rodando aí Agora, Laia, que gol Agora Vai Dá na área, dá na área, José Pra trás, rápido Deixa o Alec Vou pegar um O Andrei Cadê o Andrei? É Não, agora é isso Se ele der a festa Ele bate na festa Agora Agora Dá na frente, José Você tá prendendo muito, cara Então, vamos soltar rápido, mano Eles tá vindo de primeira, cara Só soltar, dar dois toques Eles não vão achar, não Ó, João Lucas Agora Boa, Laia, que gol Tá bom Boa Boa Volta, volta Bota, Lec, gol Ai, sua, Lec, gol Pega, pega Agora Faz o gol Faz o gol, Lec, gol Volta, volta Continua Pega na frente Pega na frente Vamos Mais uma, La Moya Na frente, La Moya Aí, ia ser aí, ia ser aí Fica aí, fica aí Pega Boa, agora, João Lucas Ei lá, ei lá, ei lá Deixa o João Lucas agora João Lucas agora 15 minutos cada tempo Ah, não Que fica de fora Dois minutos Ou um gol Dois minutos lá De fora Agora, José Pra trás Pra trás Tá bom, tá bom Valeu, valeu Ele vai entrar Agora Calma, calma Ah, Lec, gol João Lucas João Lucas, José Do outro lado, José Ah Rola pra trás Boa Traz Olha o João Lucas passou Vamos, Lec, gol Ei Caralho Quem mesmo ali Bate pra caralho Doideira Você é doido, filho Cadê o colete, filho Você vai aguentar Marca, você tá vendo Como é que o jogo tá Você tá confiando Você vai entrar Pra pirar o jogo Calma aí, calma aí Aquece ele pra mim Não, é aqui embaixo É aqui, filho Aqui embaixo O André ainda quer treinar Com nós, tá vendo Fica treinando Adversário Um, dois Pra trás, Lec Não Olha, Lec, gol Vem, Lec, gol Vem O que é isso, Lec Olha, você tá prejudicando O time, cara O que é que ele fez lá O cara bateu nele Ah, não, não, tá certo Eu sei que vai voltar No lugar dele Dá a blusa Presta a blusa Tá bom, Lec, gol Valeu, mano Só você ter mais calma Já é Já é Fica tranquilo, mano Fica suave, calma Os caras estão batendo também Faz, Zé, Lucas Faz, Zé, Lucas Volta, volta, Zé Agora tem que voltar, mano Agora tem que voltar Oi? Já é, já é Boa O nosso tá contando aí, né Quando der do nosso Cê fala Boa, volta Volta o time Volta o time Mas o que tomou vermelho Pode voltar, não Tem que ser outra, né Não O que tomou vermelho Pode voltar, não É outro É outro É outro É outro Igual o Lec, gol Não vai voltar mais, não Então o Lec, gol Não vai voltar mais, não 3x2 pra nós, nós temos que segurar, filho Calma, mano É o TJ pra voltar depois 3x2, tá bom 3x2 Pode ir, Lai De novo, Zé Lucas Zé Lucas Agora, Jean-Luc Boa Solta, solta, Jean-Luc Solta aqui no Zé Parece, Zé 3x2 3x2 Aí, já tinha Já acabou já 1.9x2 jogador pra voltar É com oito? É, acabava noito Você me fala, pô Aí, TJ Até agora que você vai estrear Vem Vai, vai, TJ Na zaga Na defesa Na defesa Na defesa Na área, Jean-Lucas Na área O time dos caras tá precisando de jogador ali Presta um ali Presta um jogador emprestado ali Não Presta um Solta, Jean-Lucas Vamos, Zé Vamos, Zé Toca Vai, presta um jogador aí Que ele tá necessitado Não, não, se os caras quiserem Mas ninguém vai querer ir Acabou? Dois tempos Eles já pediram um É um tempo só, mano Por tempo, é Deixa esse time É, mano Vem, vem Vem cá Vem cá o time aqui Vão acertar Bebe uma água lá, pô Ué, todo mundo agora atrás E na saída Vai sair o jogador Ô, Jean-Lucas Ô, vou soltar mais rápido, mano Você tá prendendo muito ali na frente Eu sei, mas você levanta Ô, se você olhar, mano Por isso que você vai apanhar às vezes Igual o José Ficou sozinho Você demorou pra tocar, mano Mas você tá fazendo diferença pra caralho, mano Vambora Vai cá o Moisés Vai cá o Moisés Por que os caras dele voltaram? Quem? Os caras dele Que foram expulsos? Ele não vai voltar, não Ele não vai voltar, não Filho, não pode voltar Mas ele foi expulso Só três minutos Entra confiante no jogo e marcando Oi? Não, tem que pôr ele pra jogar, mano Ele não jogou em nenhum tempo Depois você volta, pô Vai lá, Rinho Ô, vai pra frente então, Jean-Lucas Ô, Jean-Lucas Você quer ir pra frente, mano? Então vai você e o José na frente E os dois lá atrás, lá Já é? Ô, Rinho, é pra marcar, Rinho? Vai Pode ir um 2010, que eles falaram Não, você é doido Ele é 2009, filho Mas não pode jogar descalço, não, filho Pode ir, então Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, vem cá Vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai pra cima Vai pra cima Tira daí, TJ Boa, TJ Mais uma Valeu, valeu Tá bom Boa, Rinho Mais um, Rinho Tá na frente Tá bom Melhor Tá bom, fez o certo Oi? O tempo tá parado, ó O tempo tá parado, ó O tempo tá perguntando, pô Para, para, para Ô, TJ, continua Continua, Rinho Olha só, rapaz Ô, TJ, tá tinta aí, TJ Calma, calma Olha o jogo, cara Ô, TJ Bora, TJ Tô lá Não, falta um minuto, eu acho Tá 3x2 pra nós Boa, Bira Valeu, valeu, João Lúcio Me espera um pouquinho, pô Você já tem o TJ Porque você ainda tá atingindo o seu nível máximo, tá ligado? Já tem o TJ e o Rinho Não, 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 vou dar não Já dei 4 minutos de acréia Falta um minuto só Um minuto, um minuto Falta um minuto Ele ainda falou 3x2 Vai, vai, pô Vai, vai, vai Vai dar não, mano, vai dar não, vai dar anúncio Vou ter que, vai dar anúncio Que isso, cara Coloca uma móia aí, pô Agora, agora, Rian Olha o gol do Rian Vai, Rian Isso, Rian Mordendo, Rian Boa, TJ Boa, valeu TJ entrou bem no jogo, filho Agora, Jean Lucas Era nosso, você tá ligado, Rian Sua, Rian Boa, TJ Pra frente, Rian Eu falei pra ser bem ruim Ele tem que dar o passe, mas ele tem que levantar as cabeças Olha lá, ué Rian Mas foi ele que apitou, mano Não parei nada com ele, não Ô, fora da quadra Pra frente, TJ É, vamos Valeu, TJ Valeu, mais um Valeu, José Só você ter mais cabeça no lugar, mano Tá ligado? Mas jogou bem Valeu, Pio O time todo jogou bem Ô, tamo junto, Zé Obrigado não ter vindo no jogo, mano Eu posso fazer estreia se eu posso jogar aqui? Pode Valeu, mano É, rapaziada O balanço é o geral time, né, que tem aqui Não tem como O time todo fez o gol, mano É, rapaziada Tropa do Fogo, você tem que jogar quando falasse aqui? Chama a Tropa do Fogo, né, né Vem, Tropa do Fogo Joga aqui Bandeirante, você perdeu agora Vem jogar assim aqui Vem pro tapetinho Vem pro tapetinho Tropa do Fogo Vem pro tapetinho Vem, Tropa do Fogo Vem pro tapetinho É, eu tenho que se tirar doce de uma criança Que foi Esses caras aí estão corrindo Os menores estão de frente comigo Os menores estão assim aqui, não sei Tropa do Fogo Faço gol daqui da área Manda um recadinho pra eles, Gabi Davi, fala pra você Se você brotar aqui no tapetinho 10 a 0 Mandei vim na bomboneira Mandei vim na bomboneira Você é lindo, Davi Pode vim aqui Que você vai perder de 10 a 0 Fala pra você Se você brotar no tapetinho É 10 a 0 Eu nem comemoro Aí, rapaziada Antes de encerrar o vídeo Os caras sumiram, mano O Michael E o Samuel A dupla do Michael e do Samuel O Samuel sumiu dos treinos Não apareceu mais O que aconteceu com você, menino? É, na Ríos Quando tem treinos Também não tem treinos Ele mora muito longe também, né, Tropa? Entendeu? Fica difícil pra ele vir E o Michael Deu uma sumida Porque ele foi tentar Novos ares, Tropa Ele foi pra outra cidade Ele tentar fazer uns testes Como vocês viram Ele é bem demais na Zague, entendeu? E ele tem um irmão Que joga no Fluminense Que é no Rio Então o irmão dele Tá tentando arrumar Umas barcas pra ele, né, não, Michael? Quanto mais cedo Ele começar no mundo do futebol Mais rápido Ele vai se acostumar, mano E antes de encerrar Também vamos dar uma olhada Aqui como tá a quadra aqui Como vocês viram Nós deu uma sumida da quadra, mano Porque a gente conseguiu Uma quadra nova Pra gente treinar Que é essa quadra Que tem esse jogo de treino aí Entendeu? Mas a Pro do Champions, mano Vai sair em breve Pro do Champions Libertadores Campeonato A gente fez na quadra A gente fez aqui Mas só que ela não tava Tão ruim assim, né Ó Situação crítica, rapaziada Da quadra, entendeu? A gente teve que sair daqui E não queria sair, mano Mas não foi obrigado Porque sem condições De jogar Mas galera Os campeonatos que a gente fez Foi aqui Quando a gente fez os campeonatos Aqui até que tava maneirinho Esse mato aqui Tava sem mato, mano A gente deu uma limpada aqui Entendeu? Os campeonatos aqui Vai tá da hora, mano Tem até um vídeo Que a gente pintou o gol de novo Pode ver que ele tá Meio branquinho assim Um pouquinho sujo Mas só que infelizmente Não tem como a gente lutar Contra a força da natureza, mano Choveu de novo E caiu mais barra aqui Mas graças a Deus, mano A gente voltou O palácio foi uma saída pra gente Em meio a tudo que aconteceu, mano Até a gente Eu consegui focar com os moleques nos treinos Marcando amistoso E os vídeos voltaram a fluir Entendeu, galera? Então O palácio é isso, mano Foi uma saída pra gente aí Se não fosse palácio, mano Não ia ter como jogar Nessa quadra aqui Hoje em dia E é isso, galera Os caras aí Estão no próximo amistoso Contra os próximos amistosos Contra a tropa do fogo Que você vai jogar Então, né? Mas é o que eu falei, mano Você tem que pelo menos Vim em um ou dois treinos Tá ligado? Porque nós tá fazendo Nossa jogada aí Vê direitinho a posição Que você vai sair melhor Pra nós saber melhor Que a gente vai fazer, mano O Michael Talvez ele venha Um amistoso aí Que vai ter também Se ele estiver na cidade ainda, galera Mas Mano Nós super entendemos Ele sair aí Porque, tipo, o menor tá correndo atrás Do futuro dele Então Hashtag Boa sorte, Michael Na caminhada, filho Tamo junto, Michael Boa sorte pra você, mano E o Samuel também tá Buscando um pra ele Peraí, rapaz Vou ficando por aqui, mano Esse foi o vídeo aí Do jogo de treino Leitorzinho e Tani Junto com o Icaro As novas promessas Que tá chegando E o Samuel vai voltar Em breve, mano Tem mais dois Tem mais um treino E mais um jogo de treino Pra sair Porque o Samuel não tava ainda Mas Em breve ele vai estar de volta Me segue no Instagram Tá parecendo aqui embaixo Tropa Tamo junto Muito obrigado Você que assistiu até aqui E valeu, galera Muito obrigado a todos vocês Que gostam desses treinos Desses joguinhos do Palácio E em breve tem muita coisa Vindo aí, se Deus quiser Valeu